Galera, olha essa grande novidade que eu estou trazendo pra vocês. Já pensou em ficar com aquela barriguinha trincada pro verão? Ficar com mais disposição, saúde e deixar os outros de boca aberta quando olhar pra você. Um sonho, não é mesmo? Por isso, estou em parceria com a Julia Cavalcante. Ela, em mais de 20 anos, estava presa a um corpo acima do peso. Ela tentava de tudo, mas não conseguia ter resultados. Mas, tudo mudou quando ela conheceu um doutor norte-americano e revelou pra ela uma receita secreta de uma tribo da Tailândia. Você quer ter esses mesmos resultados ou até melhores que o dela? Clique no link abaixo e veja a apresentação até o final. Mas corre, ela logo ficará fora do ar. Você já foi chamada pro BBB? Já. E recusou. Aham. Quando que foi? Porque aí a Sudama ia me pegar pelo braço e me retirar. Obrigada, querida, pela sua participação. E aí eu não ia aparecer em nenhum programa. Por quê? Porque eu fui expulsa. Ia ficar um tempo fora da grade. Não quero. Ó, e agora você não vai poder nem cantá-la. Acho que não vão nem chamar você pra cantar, né? Não pode, né? Não chama. Ah, você já cantou, né? Já nas últimas três edições. Ah, pois é. Cantei na edição da Rafa Kalimann. Da Thelminha, né? Que a Thelminha foi campeã. Cantei na da Juliette. Cantei agora na última do Arthur. Caraca, gente. E eles... Como é que funciona a questão do Anjo? Da prova do Anjo? Eles toda semana pedem vídeo? Ou só se a pessoa ganha, eles pedem na hora? É, na verdade, eles pedem e você manda. Mas acho que, se eu não me engano, pode trocar. Enfim, é uma parte mais lá deles mesmo. Mas o vídeo do Anjo é assim. Você grava. E depois, se você quiser trocar o vídeo, pode. Ah, você já gravou, então? É, na verdade, eles pedem pra todo mundo, né? E aí, mas... Ah, ficou muito velho. Enfim, aí você é novo. Ah, não é quando ganha. Mas acho que também pode ser recente. Se eu quiser, tipo, gravar agora, caso ele ganhe um Anjo, gravar agora e mandar pra eles. Rola também, entendeu? Nossa Senhora. Vocês não combinaram nenhum sinal, não? Não, amiga. Aqui, ó. Gente, sinceramente. Oi, amor, tudo bem? Eu acho que é a pior coisa isso. Porque a pessoa lá dentro não vai entender certinho. Vai ficar grilado. Imagina. Eu tô achando que ele tá mara. Aí, imagina, ele se desvirtua todo. É. E eu acho que como também. Eu não sei como é que eu falaria de um jeito que... E o que falar também, né? E o que falar também, entendeu? Então, acho que assim... Eu acho até bem perigoso. Acho que é mais fácil a pessoa se perder no jogo. Uhum. Recebendo alguma coisa má dita do que... Entendeu? É melhor você só passar energia boa, falar que tá tudo bem. Exato. Que os parentes estão bem. Que a gente tá orgulhoso. E vai. Não, eu acho que rolou isso, né? Com o Caio. Na edição do Caio. Do Caio. Teve sinal? É. Eu acho que foi com a mulher dele. Não que ela falou alguma coisa. Que alguma coisa tava errada. Mas que ela acho que não falou te amo, né? Ela tava triste. Não foi um negócio assim? Lembrei. E aí, ele tipo, saiu chorando de lá. Tipo, desesperado. Querendo desistir. E às vezes nem poderia ser uma coisa. Só passou batido, talvez. Não sei. Não, aí tiveram que chamar ele, acho, né? Pra falar, tá tudo bem. Tá tudo certo. Fica de boa. Ah, é? Não lembro disso. Foi? Eu acho que foi. Chamaram ele pra falar. Calma. Eu iria combinar. Ah, não vou falar, né? Porque o Boninho não vai me chamar. Você iria combinar, amiga? Amiga, você... Uma roupa. Tipo, uma cor de roupa, sabe? Pra saber se tá bem ou tá mal. Tô brincando, Boninho. Você acha que eu poderia? Ah, mas eu acho que... Sabe o que acontece? Imagina se você recebe um sinal que você tá mal. Você ia se desesperar. Eu ia. Você ia se desesperar lá dentro. Ah, você mudou... E às vezes, imagina se é só uma parada que não tá boa. Aí você pega e muda teu jogo inteiro. Se ali é com quem não tá legal. Entendeu? É bem perigoso. É, não dá, não dá. Às vezes é melhor você falar assim... Até porque, gente... Aquilo é um jogo de três meses. Quando você sair de lá, você tem sua vida. Você consegue, entendeu? Reconstruir. Carol Kunkka tá aí, amor. Ela teve um... Após o tombo, ela vem aí mostrando um novo ser humano. Exatamente. E olha aqui. E vocês combinaram alguma coisa pra quando ele sair? Como é que... Você tem ideia, tipo... Como é que vai ser o reencontro? Amiga, então... Quando a gente se separou, a gente tava muito certo de que era isso mesmo. Então, a gente chegou a se separar mesmo. Então... No papel, tudo. Então... Separou no papel? A gente separou. Amiga em um mês? Amiga, a gente tava muito... Tipo assim... Por mais que a gente soubesse que um dia a gente ia voltar, ao mesmo tempo a gente tava meio que assim... Não é isso mesmo, que não sei o quê, sabe? Enfim... Caraca, no papel, véi. Que trabalho. E agora? Agora a gente casa de novo. Então vai ter que ter um... Um casamento de novo? Um casamento. Não, mas o que que acontece? A gente ia casar na igreja. Ah, não pode. E quem ia casar na igreja... Não, pode. Quem ia casar na igreja católica, é... É só uma vez, né, gente? Ah, então. A igreja só é... Então pra gente o que vale... Na praia, eu quero. Não, eu penso em fazer renovação. Renovação de votos. Porque casado, casado... Já é. Já somos casados. Ah, sim. Era só um papel ali. Exato. Renovação, gosto. Tchau, tchau, tchau.